Mais um pouco vai clarear Nos encontraremos outra vez Com certeza nada apagará Esse brilho que gostei O carinho dedicado dói Eu vou botar teu nome na macumba Vou arrumar uma penqueteira fazer maquizu Quase que eu morri Só eu sei o que sofri O saci rodou, piou Ventaninha na palhaça Cinhazinha bambiou Deu mironga lá na roça Cinhazinha bambiou Deu mironga lá na roça São coisas Eu cantei Eu cantei só pra distrair Naquelas lábimas que eu já derramei Porque amei Não fui feliz Mas não vou deixar de amar Para não chorar Cantando assim Eu vi Estão correndo Estão correndo Vou me dizer Ainda Morreu Por favor Não me olhe assim Não me olhe assim Se não for Vou viver só para mim Aliás Se isso aconteceu Eu Tanto faz Já me vi Mas cuidado Não vou ligar Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Pode chorar chorar Pode chorar chorar Pode chorar chorar É a hora Tchau, tchau.